No mesmo dia, pause e grande audiência em 1990, a ex-mulher de David Bowie, a Angela, foi a um talk show dizer que uma vez pegou Bowie e Mick Jagger pelados na cama. Ela havia assinado um contrato de silêncio por 10 anos e estava aproveitando a liberação pra poder falar e ganhar uma mascada, acredito eu. Não, 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 não. Lelê, tu conta ou eu não conto? Lelê, conta aí. Eu quero saber. A Angela, né? Da real, da real. É que a Angela, inclusive a Angela mais conhecida como Andy, né, Poran? Ela entrou com um cinto? A Andy da música, né? A Angela não é da cachoeirinha. Ela virou música. Andy, né? Não é a Andy de cachoeirinha. Eita! Mas e aí, Lelê? Rolava um coração múltiplo ali, digamos assim? Como é que chama agora? Trisal! Trisal! Poliamor! Isso! Poliamor! Óbvio que o tarado do programa é saber. Poliamor! Poliamor! Talvez ali tenham sido os precursores do Poliamor, talvez. A gente… Tá, mas o Mickey e o John não são puto? Rolava! Ah, cara. Cara, mas assim, ó… Imagina a loucura que eles estavam os dois, né? Era a hora que a Andy pegou eles! Ai, ai, ai! Eu não queria ser a Andy naquele momento. Eu queria saber! Mas essa galera dos anos 70 não tinha essas aí, Rafinha. Essa coisa. Ai, eu sou bi, sou hétero, eu sou homem. Eu sou tudo. Eu sou poliamor. Eu sou pansexual. Eu sou pansexual. Entendeu? É algo parecido com o que eu sou Hoje, pansexual O que vier eu traço, tá ligado? Aliás, tô numa secura Que doideira O negócio é ter prazer Independente da maneira que for Mas vamos combinar uma coisa Sobre o assunto em si Um contrato de silêncio Ter prazo é pedir pra se incomodar É não Cara, faz um contratinho Paga um pouquinho a mais E garante por uns 50 Pro Mick Jagger isso não seria problema Eu vou falar uma coisa óbvia Se rolou esse contrato de silêncio Obviamente Mick Jagger e David Bowie Pilotavam ali uma Uma viatura, né? O lance era O lance era gente de prazer É, isso aí, cara Depois disso Mas assim, ó Mas numa boa Esse foi o contrato de silêncio O pior estabelecido Na história Porque todo mundo sabe Isso aí, cara Todo mundo ficou sabendo Antes de acabar o contrato de silêncio Não tem uma fofoca dessa Ela se espalha De maneira Muito rápida Não, e O Mick Jagger Tu vê que ele tem um Um remelexo legal, né? É verdade Ah, mas é claro Tem, né? Ele tem uma Ele tem Ele tem, né? Então assim, talvez tudo ajuda, né? Moves like Jagger Moves like Jagger Não adianta Agora, agora a gente tá Transcrição e Legendas Pedro Negri